Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu indico muito essa micro-retípica, que é a Drexter Power 150W, que é uma máquina, é uma micro-retípica potente, que ela aguenta o tranco, ela é resistente a pó e ela tem um custo-benefício muito bacana, então ela é boa e barata. E ela tem um cabo de 3-mento, que isso é muito bom, ela vem com 60 acessórios, é muito bom também, vem com uma maleta muito bacana, muito bonita. E a máquina também, ela é excelente, ela tem uma ergonomia muito boa, ela tem um design muito bonito, ela é bem bonita, então é uma máquina muito legal. E o mais importante dela, que ela é padrão Dremel, então tudo que você comprar da Dremel vai servir nela. Esse é um ponto muito bom. Então, quem fabrica e vende essa micro-retípica é a Leroy Merlin. Só que a Leroy Merlin lançou uma nova micro-retípica, que é a Dexter 150W, só que muitas pessoas estão reclamando que essa micro-retípica é fraca, que ela não atende à expectativa de fazer luminária de PVC. E ela não é padrão Dremel, muitas pessoas estão falando que ela não é padrão Dremel. Então, se você comprar as coisas, os acessórios, o cabo da Dremel, não vai servir nela. Então, muitas pessoas vêm falar para mim que elas não gostaram, não gostaram da compra, ficaram insatisfeitas. Então, essa micro-retípica, a micro-retípica antiga, que é a Dexter Power 150, parece que a Leroy Merlin não vai fabricar mais dela, parece que vai fabricar só esse modelo novo, porque não está tendo mais no site para comprar, não está tendo mais na... Algumas lojas tem, mas sempre está em falta, e parece que ela vai fabricar somente esse modelo novo. Então, muitas pessoas estão reclamando, aí se você quiser comprar, aí você compra, e depois deixa nos comentários aí o que você achou da nova micro-retípica, porque muitas pessoas estão reclamando. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Foi só para alertar vocês dessa nova micro-retípica. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e me sigam no Instagram. E até o próximo vídeo.